Não, cruzes que eu já carreguei, cada um com a sua lei Ontem eu perguntei por que que eu nunca parei Quer saber o que me move? Quer saber o que me prende? São correntes, sanguíneas, não conta correntes Não conta com a gente pra assinar seu jornal Sem descobrir o Brasil, né? Conta outra cabral É um país cordial, carnaval, tudo igual Reconceito racial, mais profundo que pressal Tira os pobres do centro, faz um cartão postar É o governo trampando, vota shop social Bandeirantes, ayanguera, raposo, castelo São heróis ou algóis? Vai ver o que eles fizeram Botar o nome desses caras nas estradas é cruel É o mesmo que rodovia Hitler em Israel Também quero a revolução, mas não sou imbecil Quem não sabe usar um lápis não vai saber usar um fuzil Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco da sociologia de Gilberto Freire Esse ensaísta, antropólogo, que viveu entre 1900 e 1987 Com o objetivo de tentar entender as relações sociais Econômicas, políticas, que deram origem à sociedade brasileira E esse processo de organização da sociedade brasileira A partir das relações no Brasil colonial Entre a Casa Grande e a Senzala Foram essenciais para que nós possamos entender o Brasil hoje Então vamos resolver algumas questões Para que você fique por dentro das principais características Desse pensador Além disso, as questões vão ser disponibilizadas De forma gradativa Questões que têm pouca incidência de caírem no Enem Mas nos servem para revisar as principais características do autor E questões que são mais linkadas Dentro do próprio Exame Nacional do Ensino Médio Tudo bem? Então vamos a ela Questão 1 Um antropólogo pernambucano Gilberto Freire Concebeu em duas obras capitais Um plano de interpretação do Brasil A partir do tema da formação da sociedade patriarcal na época colonial As duas obras referidas foram publicadas na década de 1930 A primeira em 1933 E a segunda em 1936 São elas A Casa Grande e Senzala e Vivo Forvo Brasileiro B Casa Grande e Senzala e Sobrados e Mucambos C Raízes do Brasil e a formação do Brasil contemporâneo D Retrato do Brasil e o Brasil na História E Casa Grande e Senzala e Raízes do Brasil Ora, como eu tinha mencionado Não vai cair nenhuma questão assim Mas você vai ter condições de revisar Uma das principais características do pensamento Do nosso grande Gilberto Freire E a resposta para essa questão Se encontra na alternativa B Vai ser Casa Grande e Senzala e Sobrados e Mucambos Que vão ser as principais obras do pensamento de Gilberto Freire Tá bom? Então vamos para a próxima questão É correto dizer que Gilberto Freire Procurou pensar a formação da sociedade patriarcal brasileira A partir da publicação do Casa Grande e Senzala Influenciado A. Pelas teorias raciais do nazismo B. Pela antropologia de Franz Boas C. Pelo marxismo britânico nos anos 1920 D. Pela teoria crítica da escola de Frankfurt Ou E. Pelo pensamento autoritário do fascismo italiano Aqui, quem conhece o pensamento do autor Vai conseguir fazer uma boa revisão Se você não conhece, fica ligado Que a resposta está na alternativa B Ele foi influenciado pela antropologia de Franz Boas Isso foi decisivo A influência do antropólogo Franz Boas E sua discussão do culturalismo Quando ele argumenta Que a organização de uma sociedade Tem base em características históricas Elas são singulares Cada sociedade cria a sua relação cultural E isso vai determinar a ideia de cultura Então, essa contribuição do culturalismo A ideia é que não existe raça superior uma a outra Só existe uma espécie humana E existem etnias que se organizam A partir de características culturais diferentes Vai ser decisivo no pensamento Do nosso Gilberto Freire Então, você já sabe Ele é influenciado por uma corrente muito importante Lá nos Estados Unidos Pela corrente da antropologia de Franz Boas Tudo bem? Então, vamos na sequência Essa questão já vai se aproximar um pouco Do exame nacional no ensino médio Tudo bem? Então, vamos a ela Leia o trecho abaixo e responda o que se pede Híbrida desde o início A sociedade brasileira de todas as Américas Aqui se constituiu mais harmoniosamente Quanto às relações de raça Dentro de um ambiente de quase reciprocidade cultural Que resultou no máximo de aproveitamento Dos valores e experiências dos povos trazados Pelo adiantado No máximo de contemporização da cultura de ventícia Com a nativa A do conquistador Com a do conquistado Organizou-se uma sociedade cristã na superestrutura Com a mulher indígena recém-batizada Por esposa e mãe de família Servindo-se em sua economia e vida doméstica De muitas das tradições, experiências E utensílios da gente autoctônica Então, vamos ao direcionamento da nossa questão A importância da obra de Gilberto Freire Casa Grande Senzala Para análise do comportamento Dos diferentes grupos raciais Na sociedade brasileira Consistem em que A. Na afirmação da existência De uma democracia racial na sociedade brasileira B. Na substituição de uma explicação biológica Das diferenças raciais Por uma interpretação cultural C. Na elaboração de uma interpretação biológica Das diferenças raciais Por oposição à ênfase dos elementos culturais D. Na ênfase nas diferenças socioestruturais Por oposição às diferenças culturais Ou E. No resgate do davenismo social Com a estrutura da sociedade brasileira Se você ficou ligado Na discussão da questão passada Na explicação que eu dei Sobre o culturalismo de Franz Boas Você vai entender Que a alternativa correta É a B Certo? Ele substitui Uma explicação biológica Das diferenças raciais Por uma interpretação cultural Como é que era Essa explicação biológica? Durante o desenvolvimento Das ciências humanas Sobretudo da sociologia Da antropologia As teorias Eram legitimadas A partir de uma perspectiva Muito forte do darwinismo E aqui a gente vai ter Uma influência de uma teoria Conhecida como darwinismo social Em que achava que O centro da referência Da humanidade Era a Europa E quem não estava no centro Estava em processo De evolução Que era um momento Gradativo de desenvolvimento Dentro desse mesmo cenário Também vão surgir Outras teorias Como o determinismo biológico A ideia de que a ciência Classificava Pela condição de raça A importância dos povos Na sociedade E o determinismo geográfico Nesse cenário A discussão Da interpretação cultural Vai fazer uma defesa Muito forte Da miscigenação Alegando que não existem Uma divisão A estratificação De raças O que vai existir Vai ser Uma única raça A espécie humana E um processo De reorganização Multiétnico Cada etnia Tem as suas características Que são singulares Quando elas se encontram Ela vai produzir Uma organização social Influenciada Por essas matrizes Como foi aqui no Brasil A influência Da matriz afro Da matriz nativa Conhecida como indígena Da matriz europeia Sobretudo a portuguesa Então Essa discussão Foi importantíssima Do pensamento De Gilberto Freire Na obra Casa Grande Senzano Então A existência A afirmação Da existência De democracia social Na sociedade Democracia racial Na sociedade brasileira Ela só vai ser Pensada Enquanto termo Científico Enquanto termo Enquanto discussão Depois de algumas Obras do Freire Dando sequência Por alguns pensadores Vai ter uma entrevista Que o Gilberto Freire Vai dar Em 1971 Na Veja Tem até uma questão Na descrição Desse canal Você vai clicar lá Vai direto Para uma página Com uma lista de questões E você vai ter uma questão lá Que você vai ver Que ele vai mencionar Que nós vivemos Quase uma democracia Racial perfeita Então Essa teoria Não foi cunhada Especificamente Pelo Freire Ele abriu as portas Para essa discussão Porque ele acreditava Que esse processo De miscigenação Era uma perspectiva cultural Que cada povo Contribuía Cada matriz étnica Contribuía Para a sua formação No entanto Ele vai romantizar Essas relações Ele vai docilizar Ele vai docilizar Alegando que o processo De colonização Foi ameno Não houve resistência As resistências Que ocorriam Não eram Tão comprometedoras A própria estrutura Do sistema colonial Então Nesse caso A A foge Diretamente A C A elaboração Da interpretação Biológica Das diferenças Anciais Não É o oposto Da B E já foi explicado Não tem nada a ver Com a teoria Do nosso Gilberto Freire A D Ênfase Nas diferenças Sócio-estruturais Por oposição Às diferenças culturais Não Não é oposição Aqui nós podemos Até colocar Que a organização Social E a estrutura De uma sociedade Escravocrata Como foi o Brasil Não teve oposição Teve uma Reorganização Das relações Culturais Porque nós tivemos Uma espécie De miscigenação Mesmo Então É até interessante Você lembrar De como isso foi Forte na religião Com o sincretismo Religioso Quando as religiões Nativas As religiões Que foram criadas Aqui Como a Umbanda Ressignificaram Elementos Da tradição Católica Para tentar Manter a sua Originalidade Então Essas relações Culturais Aconteceram E a E Resgata o darwinismo Social Com a estrutura Da sociedade Brasileira Não No argumento Que eu coloquei Na B Para encontrar Resposta Eu já expliquei Que o darwinismo Social Também foi descartado Como possibilidade De pensar As relações Sociais Pelo nosso Gilberto Freire Tá bom? Então vamos avançar Para a próxima Questão Formou-se na América Tropical Uma sociedade Agrária Na estrutura Escravocrata Na técnica De exploração Econômica Híbrida De índio E mais tarde Negro Na composição Sociedade Que se desenvolveria Defendida Menos pela Consciência De raça Do que Pelo exclusivismo Religioso Desdobrado em Sistema De profilaxia Social E política Menos pela Ação oficial Do que pelo braço E pela espada Do particular Mas tudo isso Subordinado Ao espírito De acordo De acordo com a obra De Gilberto Freire Sobre a formação Da sociedade Brasileira É correto afirmar Que A A colonização Na América Tropical Era sobretudo De iniciativa Particular B O caráter Da colonização Portuguesa No Brasil Era exclusivamente Mercantil C A constituição Da população Brasileira Esteve isenta De mestiçagem Racial E cultural D A metrópole Ditava as regras E governava As terras brasileiras Compunhas de ferro Ou é Os engenhos Constituíam Um sistema Econômico E político Mas sem Implicações Sociais Nesse caso Levando em consideração Alguns termos Que constam No texto Que nos Baseia Para essa Discussão Nós podemos Entender Quando usa o termo A estrutura Agrária Tomando como base Essa relação De composição E falando Das grandes Famílias A alternativa Que vai dar conta Aqui Vai ser a alternativa A Essa lógica Vai começar Numa Propriedade Privada Vai começar Numa terra Em que vai ser Construída Um grande Complexo De engenho Uma casa Grande E um ascensado Vai ser a partir Daí Que aquele Que vai ter poder Aquele senhor De engenho Ele vai estender Os seus poderes Para onde? Para a vida rural Para as cidades rurais Próximo da região Onde ele tinha Suas terras E depois ele vai Estender isso Do ponto de vista Político Econômico Social Para as grandes cidades É aí que vai surgir O coronelismo O mandonismo O clientelismo Que você vai poder conferir Num artigo Que tem lá Do nosso grande Historiador E cientista político José Murilo de Carvalho Ele escreve um artigo Chamado Coronelismo Clientelismo E mandonismo Ele vai explicar As diferenças Com base Dessas relações Se você quiser Se aprofundar Você vai poder Ler a obra Casa Grande Cesala Que consta também No link Na descrição Aqui do vídeo Além disso Você também Pode dar uma pesquisada Você vai poder Procurar Vitor Nunes Leal Coronelismo E Cháden Votto O clássico Do Raimundo Faoro Os Donos do Poder E que você vai Procurar se aprofundar Dentro dessas relações Tudo bem? Então vamos A próxima questão A família Não indivíduo Nem tão pouco Estado Nem nenhuma Companhia de comércio É Desde o século XVI O grande fator Colonizador do Brasil A unidade produtiva O capital Que desdobrava o solo Instalava as fazendas Compros escravos Cravos Boias Ferramentas A força social Que se desdobra em política Constituindo-se Na histocracia colonial Mais poderosa da América Sobre ela O rei de Portugal Quase reina sem governar Os senados de câmara Expressões desse familismo político Cedo limitam O poder dos reis E mais tarde O próprio imperialismo Ou antes O parasitismo econômico Que procura estender Do reino As colunas Os seus tentáculos Absorventes Vamos lá Esse é um trecho Da Casa Grande Senzala Da nossa obra Que está na descrição Do canal E você vai ver A grandiosidade dela Tudo bem? Vamos lá Analisa É afirmativo correto Para Freire A Para Freire O Estado brasileiro Foi o grande Pulsionador Do desenvolvimento brasileiro B Para Freire O rei de Portugal Mantinha um total controle Sobre o processo De colonização Do Brasil C Para Freire A família Não pode ser considerada Um agente Colonizador do Brasil D Para Freire A família Foi predominante No desenvolvimento Da sociedade brasileira Sua existência Relacionou-se Desde o início Ao domínio Das grandes propriedades Tanto da zona rural Como posteriormente No meio urbano E é Para Freire A família Manteve-se longe Da histocracia Colonial brasileira Meninos Se você quiser entender Como deu essa questão A resposta É só você ter atenção No texto Lembre-se Que você tem Entre dois e três minutos Para resolver Cada questão de humanas Então Tem questões Que você vai poder matar Com uma boa Interpretação de texto Se você for um bom leitor Se você todo dia Ler Todo dia se organizar Você vai ter condição De se organizar Em cima de sair Tá bom? Então vamos ao que interessa Nesse caso A alternativa Que vai dar conta aqui Vai ser a alternativa D A família Foi responsável Pelo desenvolvimento Da sociedade brasileira E eu expliquei isso Na questão anterior Esse processo De reorganização Tão forte Da família A relação patriarcal O domínio Do senhor De engenho Na casa grande Os abusos Cometidos por ele Na senzala Que infelizmente Foram romantizados Por Gilberto Freire Em muitos momentos Da sua obra Casa grande Senzala Vai ser a base Da organização Da sociedade brasileira E aqui nós vamos Tentar entender Por que existe Tanto personalismo Por que o clientelismo Ainda se faz presente Na nossa sociedade Porque as pessoas Apoiam Para que a gente Possa continuar O nosso trabalho Beleza? Vamos para a nossa Última questão de hoje A miscigenação De raças E de culturas Foi um aspecto Fundamental Da nacionalidade brasileira Gilberto Freire Em casa grande Senzala Em 1933 Valoriza As características Do negro Do índio E do mestiz Defendendo a ideia De que a mistura Dessas raças Seria A força O ponto positivo Da nossa cultura Com base Nessa informação Assinale a alternativa Correta Essa concepção De Gilberto Freire Demonstra seu racismo Na análise Da sociedade brasileira B Na visão de Freire A mistura de raças Dificulta a democracia racial C Para o autor A riqueza Da nacionalidade brasileira Adiviria de uma convivência Entre as raças Que possibilitaria A comunicação Mistura Entre as culturas D Para Gilberto Freire A raça ariana Era superior Deveria ser privilegiada Na elaboração De políticas públicas Ou é Segundo o autor O índio e o negro Contribuíram de maneira Fundamental Para a riqueza Da cultura brasileira Essa questão ficou fácil Devido a quantidade De explicações Que você teve Sobre a mesma tese Do autor A miscigenação Foi importante A nossa nacionalidade Do ponto de vista Cultural Foi formada Com base No que ele coloca Aqui A força Do negro As relações Em que o índio Nos apresenta A troca de experiência Entre as três Matrizes étnicas E você vai perceber Que o que mais Se aproxima Do que o autor Coloca É A alternativa É Tá bom Índio e negro Contribuindo De maneira fundamental Para a riqueza Da cultura brasileira Pessoal Eu espero Que vocês tenham gostado Nós abordamos Esses tópicos Aí Que eu fiz um resumo Certo Acompanhe o próximo vídeo Dá o like Aí Nos ajuda A divulgar Esse projeto Para que a gente Possa democratizar O conhecimento Quanto mais pessoas Tiverem acesso Mais interessante É para a concorrência Do Exame Nacional Do Ensino Médio É um sistema Que já é excludente Precisamos redefinir Essas relações Tudo bem? Então é isso Muito obrigado E até a próxima Valeu galera Eu espero que vocês Se organizem Se cuidem E fiquem ligados Nas questões Que vocês vão ter abaixo Na descrição Do nosso canal Tudo bem? Um abraço Valeu Eu só peço a Deus Eu só peço a Deus Eu só peço a Deus